Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. A gente fala que a proposta desse programa é conversar sobre situações mediúnicas do nosso dia a dia e que às vezes causam tantas dúvidas e tanta perda de tempo principalmente na nossa vida. Porque a mediunidade é um episódio comum, mas não é tão fácil essa decodificação. E hoje a gente vai conversar um pouco com nossa querida Berenice Lima. Hoje vai ser dobradinha de Berenice, né? Porque agora vai a conversa, depois vai vir uma outra sobre um assunto que eu acho que é interessante. Bem-vinda, Berenice. Ah, é muito bom estar aqui mais uma vez com a Deusa, aqui na nossa querida rádio Rio de Janeiro e com todos esses amigos que estão nos escutando com o único objetivo, né? De compreendermos a mediunidade, agradecidos pela doutrina espírita, pelo Kardec, por ter feito esse grande benefício para a humanidade, reunindo no livro dos médiuns todas as orientações sobre a mediunidade. Bem, Berenice, hoje a gente vai conversar com um assunto que vem mexendo um pouco no movimento espírita e a gente fica até, é um pouco complicado, né? Com uma dificuldade, porque quem viu o filme Kardec, que é o mínimo, né? E quem lê um pouquinho sobre o que é o espiritismo, a autoridade da doutrina espírita, não é para ter essa confusão toda, mas a gente às vezes esquece que é, assim, um espírito por vários médiuns. E aí a gente começa a ver qual é o espírito verdadeiro, ou qual é o médium que está sendo leal, né? E a gente sabe, né, Berenice, que você, lá na questão do Maria de Lourdes, da instituição Maria de Lourdes, do IMADEL, Instituto Maria de Lourdes, você recorreu à orientação do plano espiritual para estabelecer o trabalho. Aí eu gostaria de que você primeiro se falasse para os ouvintes que não sabem o que é esse Instituto Maria de Lourdes, do IMADEL. É, então, eu frequento lá desde 82, e em 2004, a dona Lourdes, fundadora, desencarnou, e o filho dela ia fechar, mas eu não tinha experiência em administrar nada. Mas eu falei, olha, não fecha, deixa eu tentar administrar e vamos ver o que é que eu vou conseguir. Então, eu comecei a administrar, convidei alguns amigos, e hoje nós temos, lá em um sítio de 30 mil metros quadrados, tem 220 crianças e 150 adultos em oficinas profissionalizantes, e as crianças, elas fazem um projeto chamado Projeto Allan Kardec, Construindo o Futuro, onde ela tem várias oficinas, e a mais importante de todas é a evangelização. E os adultos têm as oficinas profissionalizantes, mas também todas baseadas na evangelização, porque o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita. Aí, Berendice, foi surgido da sua cabeça, você não tinha nada que fazer na vida, e de repente você falou assim, não, eu vou fazer lá, eu vou fazer assim, assim, assado, você criou tudo da sua cabeça, foi assim que aconteceu? Pois é, Deus, eu como sou apaixonada pela doutrina espírita, quando surgiu essa oportunidade, então eu fui pegar a orientação, e nada melhor do que ser orientada pelo plano espiritual, porque os espíritos estão aí para nos ajudar, eles estão investindo em nós o tempo inteiro. E eu cheguei na doutrina espírita em 2002, quando foi em 2004, eu estava muito envolvida com a doutrina, e então vamos lá, vamos ver o que esses amigos espirituais têm a me dizer. E eu fui dentro de todas as orientações que Kardec deu, que eu li todo o Pentateuco, li todas as obras clássicas, então eu fui procurar alguns médios sérios, o primeiro médium que eu conversei na minha vida, o meu primeiro envolvimento com o mundo espiritual, foi justamente através do Altivo Panfiro, que foi o fundador do Centro Espírita Leão Adeni, então ele foi a minha primeira experiência de conversar com o médium, de falar com o espírito, e foi muito interessante, porque a primeira vez eu conversei mais ou menos uma hora e pouco, eu sempre tive o hábito de gravar essas conversas, porque eu também aprendi no livro dos médios que nós temos que fazer uma avaliação de tudo que nós ouvimos do mundo espiritual, eu aprendi no livro dos médios que tem a influência do médium, propriamente dito, na comunicação, por isso que até dentro daquela orientação de analisar o homem pelas suas obras, eu, quando conheci o Altivo, eu fui ver, fui investigar o que ele tinha de obras, porque vocês tiveram o privilégio de conhecer o Altivo desde sempre, eu não, e eu fiquei surpreendida pelas obras, não a obra material, pelo Centro, pela obra social, mas sim pela obra dele, das palavras ditas, pelas emoções emitidas, pelas direções que ele deu a tantas pessoas, eu fiquei muito atenta às obras do Altivo ligadas aos sentimentos, às emoções, às palavras, e principalmente a grande obra do Altivo, que foi o exemplo, porque não teve uma pessoa que eu conversei sobre ele que não me contasse uma história onde o Altivo teve um exemplo, uma dignidade incrível. Isso não estamos santificando ele, mas estamos dando a qualidade de uma pessoa comprometida com a doutrina espírita, na exemplificação e na sua divulgação. Então, eu sempre gravei todas as conversas que eu tive no mundo espiritual para uma análise criteriosa e também são muitas informações, você conversar uma hora, uma hora e pouco com o Espírito e depois você se lembrar de tudo, não dá. E eu, como um excelente ser humano, a gente só escuta o que convém. Às vezes, o Espírito fala A, mas é conveniente entender B, você fala que ele falou B. Então, eu sempre tive esse hábito. E aí, na verdade, qual foi o Espírito que, através do Altivo, falou alguma coisa, ou deu uma orientação para você acerca do Instituto Maria de Lourdes? Então, o primeiro foi o Dr. Erma, que é o Espírito que já era bastante conhecido no Centro Espírita Leão Adenia, que estava sempre com o Altivo nos trabalhos mediúnicos, tanto na psicografia quanto na psicofonia, dando mensagens, orientações. É tanto que, no próprio Centro Espírita Leão Adenia, tem disponível os CDs com várias mensagens do Dr. Erma. E são mensagens que foram ditas no final das reuniões públicas. E analisando... Temos que dar os livros. Palavras do Coração, volume 1, 2 e 3, foram psicofonias que a gente resolveu reunir em livros para não se perder. Mensagens, assim, bem valorosas, que é aquilo que você falou, Berenice. Em muitas delas, eu estava lá presente, ouvi e me emocionei. Mas hoje, quando eu leio, eu falo assim, meu Deus, que profundidade, né? Daí o Kardec fala da necessidade de se analisar as comunicações, né? Exatamente. Porque as mensagens do Dr. Erma, elas são bem claras, porque elas são profundas, elas têm valores, e principalmente, você vê ali um grande objetivo de alavancar emocionalmente, sentimentalmente, principalmente, promover o progresso espiritual de quem escuta. Então... Então, Dr. Erma, é assim, é um espírito de trabalho, né? É um espírito que estimula ao crescimento, né? Mas não é o crescimento focado no material, né? É o crescimento moral das pessoas, não é isso? Exatamente. Então, ele tem diversas mensagens, e eu acho que a característica dele, do que ele fala, é sempre promover em nós uma visão de futuro, uma visão de progresso espiritual, de valorização da reencarnação, mas no objetivo de sair muito melhor, né? Nesse progresso espiritual. E aí, a característica desse espírito é a objetividade também, né? Extremamente objetivo. E aí, Berenice, ele deu, assim, algumas orientações acerca lá do Imadel, né? E você ficou só nisto? Pois é, né? Foi interessante que a primeira conversa que eu falei, que eu estava pensando se eu iria assumir lá ou não, porque nesse momento, os meus amigos, praticamente 100% das pessoas que conviviam comigo naquela época foram contra de eu assumir esse trabalho, né? E como foi... Praticamente não, gente, foi 100%. Não teve ninguém que ficou do meu lado. Todas as pessoas acharam e me falaram que eu não deveria assumir esse trabalho. e aí a gente fala poxa, se todos estão falando que não, então para mim era mais fácil me acomodar. Mas, já que eu estava convivendo com a doutrina espírita e tem os espíritos, então eu quero ouvir uma orientação deles. E eu li no livro dos médios que a gente pode perguntar o que quiser, mas também ouve também o que quiser. Mas dependendo do objetivo da intenção das perguntas, dependendo do médio que a gente procure, dependendo da nossa vontade, nós podemos ter respostas de espíritos elevados que estejam no trabalho da coletividade. Então, a minha intenção foi essa e foi interessante que a primeira vez que eu perguntei o que realmente eu queria, mas eu não sabia se eu teria a capacidade. Ele falou que sim, que eu teria sim, mas ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou qual cunho eu iria dar ao trabalho, à tarefa. E eu não entendi a pergunta e falei, olha, não estou compreendendo. Olha, você vai dar um cunho assistencialista? Vai dar um cunho filosófico? Vai dar um cunho pessoal? Vai dar um cunho religioso? Vai dar um cunho filantrópico? Ou vai dar um cunho relacionado à doutrina espírita? Ah, então, é interessante que ele, mas ele lamentou, ele não impôs a você qual era o cunho que você deveria fazer não, não é? Interessante, não é? Então, ele perguntou justamente porque ele queria saber de mim qual eram as minhas intenções. Embora ele já soubesse, mas ele, naquele momento, ele me fez refletir sobre o que eu queria. Eu queria ser famosa por um trabalho social, queria ser popular, queria fazer o trabalho da minha cabeça, queria ser boazinha, ou eu queria ser uma trabalhadora de Jesus, com o objetivo de alavancar o progresso espiritual, não dos assistidos, mas de todos nós, inclusive o meu próprio. Então, essa é a finalidade. E aí, a gente já tem alguma coisa para a gente ficar bem de olho mesmo, com muita atenção, que o bom espírito não impõe. Ele vai respeitar o livre-arbítrio. Vamos dizer que você, Berenice, quisesse um cunho assistencialista. Ele iria respeitar você na sua escolha, não é? Isso. É tanto que a minha resposta foi, não, eu quero trabalhar dentro da doutrina espírita. Aí, ele começou a me dar as diretrizes. Aí, ele até falou que todo o trabalho no bem é louvável, tem espíritos trabalhando junto no mundo espiritual, mas que a diferença de quando se faz um trabalho associado aos princípios da doutrina espírita é que esse trabalho visa o progresso espiritual e moral do ser. Então, ele vai muito mais além. Esse assistencial, ele tem como foco, é mais importante, que o assistencial é o progresso moral e espiritual do ser, se for um trabalho assistencial espírita, não é? Exatamente, porque senão, é como ele falou, vai ficar apenas numa visão materialista, né, do aqui e agora. Quando nós analisamos a história, vemos que não é a questão material e intelectual que faz o progresso espiritual, mas sim a questão moral, né, então que a gente desse a visão, a nossa visão, os nossos valores, do nosso objetivo, está focado nesse progresso espiritual, porque aí sim, nesse progresso moral, porque aí você tem a visão espiritual quando se faz apenas um trabalho assistencialista, filantrópico, filosófico, ele está baseado apenas nas questões morais, no aqui e agora, né, e aí sim, com esse trabalho baseado na doutrina espírita, com a visão de futuro, com a visão espiritual, na compreensão, na tolerância, e todos nós progredimos, então vai um trabalho além, né. Aí, o Berenice, em 2006, Altivo desencarnou, e aí você ficou sem orientação do doutor Herman? Pois é, aí nessa época, eu até, eu escrevi, eu estava numa dúvida, chegou um momento que eu estava com a dúvida, porque ao longo, quando eu precisei tomar algumas decisões que implicariam na vida de várias pessoas, eu ficava com receio, né, daquela minha decisão, se for apenas de uma questão pessoal, o que que aquilo implicaria na vida daquelas pessoas. Então, na época, surgiu um problema, e aí eu precisei, assim, tomar uma decisão, e eu fiquei muito na dúvida. Eu até escrevi para o Divaldo, eu coloquei uma carta com aquele procedimento para chegar no dia seguinte, e foi muito interessante que eu mandei para ele, e três dias depois ele respondeu dizendo a resposta, e a resposta dele, ele também trouxe uma parte do evangelho, me explicando até o porquê daquela orientação. E aí eu percebi que eu queria o seguinte, é muito interessante, né, porque aí a gente vai perguntando aos espíritos, e você foi a Divaldo, perguntou a Divaldo, olha o espírito explicando o porquê, gente, por que que eu explico o porquê? Porque senão vira ditadura. tudo tem um porquê, e quando você compreende o porquê, você tem mais chance de aceitar ou não aquela orientação. Quando você não compreende, você cria seguidores, pessoas temerárias, você cria dependentes, mas você não trabalha para que a criatura seja alguém pensante. e a gente sabe que o raciocínio, ele é importantíssimo para o livre-arbítrio, até para gerar melhores sentimentos, não? Exatamente. Então, o próprio Divaldo, quando ele me orientou, ele mandou, escreveu trechos do evangelho, dizendo assim, olha, essa orientação... Exatamente, fundamentando. Mas, como eu comecei a trabalhar com muita gente lá, então, realmente, eu precisava de alguém que eu pudesse conversar mais rapidamente. E aí, eu soube que algumas pessoas também trabalhavam com o Dr. Erma, alguns médiums trabalhavam. Tinha aqui no Rio, tinham médiums aqui no Rio, fora do Rio. Então, eu percebi que tinham quatro pessoas, quatro médiums, que trabalhavam com o Dr. Erma. Então, eu fui conversar com cada um. Foi muito interessante, porque nenhum dos quatro me conhecia. Exato. Ninguém sabia, e eu não convivia com nenhum deles. Então, e foi muito interessante, porque eu tive essa oportunidade de sentir o que o Kardec sentiu, de você conversar com vários espíritos e receber a mesma resposta. Exato. Que é a autoridade da doutrina espírita, não é? Que é o fundamento lá no Evangelho, não é? A universalidade dos ensinos dos espíritos. porque se um só fala alguma coisa, pode ser opinião pessoal. Mas Kardec, ele usou esse método e é científico por quê? Porque é comparativo. Então, o espírito, ele falará, o mesmo espírito poderá falar sempre as mesmas coisas, às vezes, usando um vocabulário diferente que o vocabulário, é o do médium, né? Às vezes, respeitando questões ambientais. Mas, na verdade, o conteúdo, e o que é o conteúdo, gente? É a ideia. A gente tem que começar a aprender a conhecer o espírito pela ideia, não pelo nome, não é? Exatamente. Então, como eu falei, eu tenho o hábito de gravar para escutar depois, eu fui gravando essas mensagens e foi muito interessante, porque aconteceu de um determinado assunto, lembrando que a minha procura, conversando com os médios, meu único objetivo eram as informações para o trabalho, né? O trabalho é um trabalho grande, porque são, imagina, 220 crianças, e naquela época, moravam no abrigo 60 crianças, eram acolhidas. Então, eu tinha, assim, muita dificuldade, né? Eu sozinha resolver tudo. Então, os espíritos, em particular, o doutor Erma, ele deu a solução assim para problemas que aos nossos olhos materiais seriam coisas, assim, impossíveis de resolver. E ele vinha e dava as orientações e foi muito interessante que se analisar as orientações, no início, ele falava assim, mas, não, minha filha, faça sim. Com o passar do tempo, ele falava para mim assim, como é que você acha que tem que ser feito? Olha só, né? Você foi amadurecendo também, né? Exatamente. Olha o aspecto educativo, né? A criança, você primeiro, você dá a mão, leva no colo. Daqui a pouco, você dá a mão. Daqui a pouco, você observa ele atravessar. E é essa autonomia que está na lei do progresso, que não é orgulho, mas é você aprender a ir caminhando com os próprios pés, não é? Exatamente. Então, eu chegava com algum problema, assim, muito sério e ainda mais assim, que a minha família não apoiava muito o trabalho, ficava mais complicado ainda. E eu ficava, às vezes, temerosa, mas esse temor no sentido de eu ficava com receio que a minha decisão atrapalhasse a tarefa, né? Se fosse, assim, uma coisa muito personalizada. Então, eu realmente tinha esse receio e isso me fazia, às vezes, viajar fora do rio para buscar uma orientação. E como eu li, aprendi no livro dos médiuns que os espíritos acompanham as nossas intenções, então, eu ficava tranquila porque eu sabia que ele sabia que a minha intenção era essa. Então, por quatro médiuns, eu obtive sempre as mesmas orientações, com vocabulários diferentes, mas sempre com as mesmas observações. Só para os nossos ouvintes, assim, ficarem fundamentados nisso, você tem gravado e gravação é documento. Quantas horas, mais ou menos, Berê, você tem de gravações? Olha só, sem exagero, eu devo ter quase umas 100 horas ou mais de gravação, porque cada conversa, às vezes, demorava uma hora, uma hora e pouco, isso desde 2002 até agora, né? Então, são muitas horas, porque o doutor Erma, ele explicava, às vezes, coisas assim, não só dizia faz isso ou faz aquilo, ele sempre fundamentava em cima do evangelho, às vezes, ele explicava uma parábola inteira para em cima daquela parábola ele dar orientação para o trabalho e com isso me fazia raciocinar, ampliar minha visão, meu raciocínio e me ajudou muito a decidir outras coisas, porque quando ele explicava a luz da doutrina espírita, aquilo ficava gravado na minha memória, então ele nunca foi o espírito de faz isso ou faz aquilo, ele fundamentava, então às vezes demorava muito tempo, porque a explicação que ele dava era longa, mas em compensação ele plantou em mim raízes, sementes, que hoje eu colho bastante fruto disso, né? De uma fé sólida, eu pedi esse tempo, gente, porque a gente viu Kardec, né? A gente viu Kardec, a gente viu o filme, a gente viu tudo isso, né? E pra não falar que é uma conversa, essa nossa conversa de hoje, é uma conversa tendenciosa ou maliciosa, não é isso? É só pra gente tomar muito cuidado com julgamentos e opiniões que a gente dá. Então, 100 horas de gravações não é uma coisinha que eu ouvi, não é uma página que eu recebi, tem toda uma continuidade que garante uma seriedade. Então, amigos, que a gente possa, assim, aproveitar o contato com a mediunidade, mas como disse Berê, para o trabalho que é pra ser feito, para coisas úteis, que a gente não use, né? O da mediunidade, dos espíritos, para questões facilmente solúveis pelo nosso esforço, pelo nosso raciocínio, porque também a natureza da resposta tem tudo a ver com a natureza da minha pergunta. Então, que a gente se organize, se planeje antes de pedir uma orientação do plano espiritual e que a gente também possa ter essas orientações guardadas, arquivadas, pra quê? Porque a orientação não é só por um momento, é para o espírito imortal para sempre. Eu agradeço a você, Berenice, por essa conversa. Estamos encerrando, né? e que todos possam ter uma tarde, um dia, um tempo de muita paz. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. k k ! Tchau, tchau.